Bom, eu acho que o pessoal da Isabel está indo embora. A Simone já está um pouco tarde, é melhor ir andando também. Vai. Não quer ficar? Não. Eu não estaria sendo honesto com você se eu ficasse a Simone. Foi o que eu pensei. Obrigada pela honestidade. Eu fiz a pergunta para te provocar. Para te obrigar a se abrir comigo. Para você ter coragem de me contar o que está passando na sua cabeça e no seu coração há tanto tempo. Não, há tanto tempo não. Mas desde o dia que eu percebi que o nosso amor não era a coisa mais importante da sua vida. Só da minha. Compreendo. Mas eu mudei, Jorge. Eu não penso igual a como eu pensava um mês atrás. Talvez a consciência de que eu devesse colocar esse amor em primeiro lugar tenha chegado tarde. Você já estava em outra. Eu não estou criticando. Não, mas juro. Você é uma pessoa doce, amorosa, romântica. Sempre pronto para amar e ser amada. Você merece encontrar um grande e verdadeiro amor. Se é que já não encontrou. Não grande por ser maior que o meu. Nem verdadeiro por ser o meu falso. Porque você disse a Deus, não. Não sei. Porque você disse a Deus. Não sei. Porque você disse a Deus. Não sei. Esse amor que eu não soube te dar. Ou pelo menos... Expressar. Que é transformar esse sentimento na coisa mais importante do mundo. Você merece ser feliz. Você merece ser feliz. Você também, Simone. Muito. Pena não sermos felizes juntos, né? Boa noite. Boa noite. Não se esqueça de mim. Não. Eu não vou me esquecer de você, não. Tenha certeza disso. Eu também não vou me esquecer de você. Nunca. Desde aquele primeiro dia. No alto do Corcovado. Aos pés do Cristo Redentor. Desde a primeira vez que a gente se viu. O beijo que você me deu. Vou pedir aos céus. Você aqui comigo. Vou jogar no mar. É. Eu. Bye. Bye. Tchau. 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 Tchau.